Vamos cantar de minha autoria o pagode que traz o título O Aventureiro. É o que tá cheio por aí. Conheci o meu sertão, meia-quil, as grandes derrubadas Cansei de ver mata virgem tombar na foice e na machadada Formava nuvem de chuva, na fumaça das queimadas À noite o fogo clareava lá no alto das galhadas Parecia claridade de uma praça iluminada Com fibra de bandeirante eu penetrei na mata fechada Com a mudança nas costas entre por dentro Ter picadas, ter catanas, ter figueira Eu cheguei a fazer morada Eitei em cima de aranha a tarantula das criadas Parecia uma rosa numa florha bem bordada A imagem do meu sertão aqui comigo ficou gravada Eu sempre amei a floresta e quis a mata bem conservada Sou contra a devastação, tenho aia reservada Cada árvore que caía se não fosse aproveitada Parecia que meu peito recebia uma facada Quando eu vim pra esta terra a situação estava apertada Só eu e minha mulher que me acompanhou em toda jornada Hoje temos nossos filhos, uma linda rapaceada Sou um grande fazendeiro, tenho a vida equilibrada Se eu não fizesse isso, talvez não tivesse nada